Márcio, vamos lá! Pois também, a minha filha só em porto coração. Mas então me diga, Abrião, você lembra alguma coisa naquela noite? De nada, só de que não fui eu. Ah, e você tem alguma ideia de que gosta desse? Não, não, mas ela oferece uma ótima recompensa que a entrevista de formação se não está bem. Obrigado. Um olhar sofredor, suplitindo... Por favor! Eu derreto de emoção, pois isso vale bem mais que um milhão. O novo arraiga-céu, e o seu nome é esse grande hotel. Pra mim, meu bem, só em porto coração. Mr. Flynn, eu sou Roxy Hart. Quem? A mão não falou de mim. Ah, sim, eu estou sim. Eu quero que você decida o meu caso. E tem cinco mil? Não, mas eu tenho outras coisas que eu posso te oferecer. Sabe como é? Eu posso ser muito generosa. Já desabafou, meu bem. Só tem uma coisa que eu posso querer de você. Me limpo quando tiver cinco mil. Vocês podem pensar que eu estou falando sobre a mão física, mas não é só isso. Não é somente amor físico. Existem outras formas de amor. Amor pela justiça. Amor pelos trâmites legais. Amor para ajudar alguém que realmente precisa de você. Amor pelo seu semelhante. É dessas formas de amor que eu estou falando. Amor pelo seu semelhante. Amor pelas coisas que eu tenho por mim. Amor pelo seu semelhante. Amor pelo seu semelhante. Só importa o coração Revolução pelo ar E os cabelos não voar Exibir esse ser de paixão Por favor, filha Mas eu não tenho esse dinheiro! Ai, mas é a única coisa que eu estou te pedindo, por Deus! Tudo bem, amor, eu vou ver o que eu posso falar Não! 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 Não importa o carro que eu vou chegar Charutos que eu vou fumar Sabe meu bem Só importa mesmo sempre a justiça Pegar o vilão Pela paz caído no chão O que importa é o coração Só...